Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, não queremos que ninguém perca o avião. Quero cumprimentar o movimento cívico de agricultores, a Comissão Instaladora, e dizer que partilhamos convosco essa posição central de que o setor agrofrustal é decisivo, por exemplo, dentro do país. Acreditamos mesmo que não há países ricos e economicamente competitivos sem que tenham uma agricultura forte. E nesse aspecto subscrevemos o vosso depoimento. Por isso agradecemos os contributos que nos trazem e a oportunidade de, mais uma vez, discutirmos em conjunto os desafios, os problemas e também as oportunidades que o setor tem. Nós vivemos, como todos aqui nesta sala reconhecem, e os senhores também, como o descontentamento de um de fevereiro evidencia um momento de transformação. Quero do ponto de vista nacional como internacional, estes são tempos de mudança de paradigma, como aliás falou sobre a agricultura do avô e do hoje, e naturalmente a agricultura, enquanto setor imprescindível à transição energética e ecológica, sofre com os impactos desta metamorfose. O que temos que ver, enquanto comunidade, de ser capaz de fazer, não é impedir a mudança, mas de garantir o melhor equilíbrio entre a produção, a atividade agrícola e flustal, e os novos objetivos ambientais, é que Portugal e todos os Estados-membros se comprometeram com as instâncias internacionais. Isto, na verdade, é mais difícil na prática do que no discurso, e só se faz com humildade e diálogo. A primeira questão que quero aqui sublinhar, para vocês e para todos aqueles que nos estão a ver, é a disponibilidade total do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ouvir os agricultores, os seus representantes, de forma a que os custos desta transformação nunca coloquem em causa a dinâmica do setor, e, pelo contrário, seja uma oportunidade para desenvolver, modernizar o setor primário, que é fundamental, não só para a economia do país, mas para a própria coesão e sustentabilidade do território. Para o Grupo Parlamentar do PS, os custos desta mudança de paradigma não podem ser apenas suportados pelos produtores, pelos agricultores. Nós não queremos que os proveitos dos agricultores continuem a diminuir. Pelo contrário, queremos que o setor primário seja cada vez mais dinâmico, atraia mais jovens e seja capaz de incorporar mais inovação. Nem queremos que estes novos custos de contexto sejam suportados pelos consumidores, através do aumento dos preços, desigualdamente dos alimentos. Este tem que ser um esforço de toda a comunidade, e os fundos comunitários, na medida em que existe uma coletivização dos custos, em função de um objetivo qualquer comum ou tal da Europa, são essenciais para financiar esta transição, protegendo as pessoas e o seu bem-estar e as empresas e a capacidade produtiva. A verdade é que aquilo que aconteceu ontem de fevereiro foi um pouco isso. Os protestos dos agricultores levou a que o Governo propusesse um novo pacote de apoio, 440 milhões de euros, em que parte dele pressupunha uma nova negociação com a Comissão Europeia, uma negociação que decorreu em fevereiro-março, entre a Comissão e os Estados-membros, e que viria a ser aprovada, permitindo aos Estados-membros alterarem o PEPAC, já em abril, pelo Parlamento Europeu. O que significa que a negociação, a capacidade de diálogo é importante e essencial. Naturalmente acompanhamos a ideia de que a agricultura carece de um novo ciclo de políticas, com novas medidas de apoio aos agricultores, adequadas ao momento que vivemos, adaptadas à cada realidade territorial, de um grande investimento na simplificação dos apoios, que é uma matéria que os senhores priorizam no vosso documento. Diga-se, e não quero fazer publicidade, que os sucessivos governos do Partido Socialista apostaram muito na desbarcação do Estado, mas temos que reconhecer que o setor agroflorestal carece de um simplex. Um simplex agrícola, esta era, aliás, uma das propostas do compromisso eleitoral do PS, assegurando, por exemplo, maior previsibilidade nos subsídios agrícolas e no calendário de pagamentos, como os senhores aqui realçaram, previsibilidade também para o calendário das candidaturas, simplificação dos sistemas de apoio a fundos perdidos em situações de calamidade ou intempérios, eu sei bem o que é, porque apanhei disso no Algarve, estabilização dos critérios e exigências na análise, tanto para os licenciamentos como para os apoios a fundos perdidos, agilização dos processos de licenciamento das atividades agrícolas, enfim, dou estes exemplos apenas para realçar, que concordamos com a análise que fazem sobre a exigência de simplificar os procedimentos no setor. Outra questão que me parece justa e que gostava de sublinhar, porque ela incorpora novidade, é a vossa sugestão de remuneração em matéria de captura de carbono. A remuneração ambiental, a remuneração de serviços do ecossistema, num cenário de explorações agrícolas neutras de carbono e que contribuam para as metas nacionais, parece-me inteiramente justa e parece-me execuível. Assim como parece-nos de todo desejável, o reforço dos apoios à eficiência energética, potenciando a utilização das energias renováveis na agricultura, na pecuária, nas instalações agrícolas, o reforço do PEPAC para, por exemplo, os apoios à conservação do sol em matéria orgânica, como aqui foi sublinhado por vós, o incentivo à inovação tecnológica, deste logo no âmbito de uma gestão cada vez mais eficiente da água. Não só na utilização de regras de baixo consumo, como também na simplificação dos processos de criação de charcas e de sudos. A gestão da água é a chave, na nossa opinião, também para o sucesso destas novas políticas agrícolas que temos pela frente. Outras há, também não quero esconder, por uma questão de verdade, mais difíceis e complexas, como as propostas em matéria de fiscalidade e de concorrência, mesmo com países fora da União Europeia, mas que estão protegidos por acordos internacionais de comércio, que visam também, esses acordos, proteger a nossa atividade exportadora. Pelas razões que todos conhecemos, a fiscalidade e a concorrência são matérias reguladas pela União Europeia e que não dependem só do governo português. Mas entendo uma parte das questões que colocam, por exemplo, o uso de fitofármacos nos produtos agrícolas. Fitofármacos que estão proibidos na União Europeia, em Portugal, dos quais não podemos utilizar, mas que outros países utilizam e que nós consumimos. Os deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu sempre lidaram com esta questão com grande prioridade. Isto é, nós devemos ser exigentes do ponto de vista da regulação com o produtor, mas também devemos ser exigentes com a defesa da regulação do consumidor. E se permitimos que países terceiros possam ter nos seus produtos alimentares vestígios de fitofármacos que são vedados na União Europeia, pelo menos, no mínimo, aquilo que achamos, é que a rotulagem desses produtos deve exibir ao consumidor que aquilo que ele está a consumir não é igual ao produto que consome produzido em Portugal. Isto é, a laranja da África do Sul não é igual à laranja do Algarve. Não falou do Algarve, mas eu sou algarveu e ainda por cima muito bairrista. O que queremos transmitir é que o grupo parlamentar do Partido Socialista está consciente das dificuldades e das grandes exigências que o setor água-frustal está a enfrentar e que estamos disponíveis para os ouvir nesta sede e em outras, ouvir os agricultores, ouvir as ações, de forma a construirmos em conjunto propostas e soluções que tragam um futuro. Nós o que queremos é que o setor seja mais dinâmico, que produza mais riqueza e progresso. É isso que queremos e estamos certos que esse objetivo é partilhado convosco. Muito obrigado.